O interessante é arranjar um tema que afunil de tal forma que depois só possa ser aquilo, tipo, é uma resposta gira ao problema que ela expôs, ou isto é uma maneira muito engraçada de dar um twist. Eu acho que a melhor reação é quando as pessoas comentam a dizer, tipo, esta marca foi super inteligente em ter falado com ela, porque isto fez todo o sentido, isso aconteceu muito agora com o último vídeo que eu fiz do cocó, sobre este tema super importante. Mas as pessoas adoraram, adoraram e adoraram o produto também, porque o produto tem graça, não é? E explorado daquela forma foi, tipo, um encaixe maravilhoso, porque as pessoas, tipo, gostaram mesmo e aquilo foi mesmo uma resposta redondinha à gradação ascendente que eu fui fazendo sobre este tema super fértil, que é o cocó, não é? Mas sim, tipo, acho que é isto, se conseguirmos fazer coisas muito parecidas com estas, e isto nem foi o meu vídeo com mais sucesso, mas eu acho que foi o encaixe mais perfeito entre mensagem comercial e falar sobre um tema que a mim me interessa bastante.